Música Frederico sempre que precisa usa o ecoponto do setor Faisalville. Dessa vez trouxe restos de uma pequena obra. Quando é uma quantidade menor a gente costuma trazer pra cá pra não jogar em qualquer lugar. Tem muita gente que sai jogando ou em caçamba de outras pessoas ou descarta no lote, que é o local inadequado também. Então assim, isso aqui pra gente é a melhor coisa que teve. A iniciativa é uma forma de deixar a capital mais limpa, evitando assim o descarte de resíduos em lotes, o que normalmente causa muita dor de cabeça pra vizinhança. Entulho e lixo nesses lugares inapropriados atraem bichos e podem provocar doenças como a dengue. Projetados pela AMA, os ecopontos funcionam em esquema drive-thru. É só chegar, estacionar perto de uma caçamba e descarregar. Funcionários da Comurg ajudam nesse trabalho. Os locais recebem, além de entulho, outros tipos de resíduos, como sucatas, pneus, móveis, galhos, folhas, materiais recicláveis e até mesmo óleo de cozinha. Hoje, Goiânia conta com quatro ecopontos e pretende chegar a 16. Eles são instalados em locais onde normalmente eram feitos os descartes de material de forma irregular. São lotes baldios públicos onde esse ecoponto é montado. Aqui é custo zero pro contribuinte. A gente ainda auxilia aí na ajuda do pessoal a fazer o descarte. O custo é zero. O intuito nosso aqui é evitar que esse descarte seja feito de forma clandestina, de forma irregular. Evitando, assim, a depredação do meio ambiente e também a punição pro contribuinte. Porque o descarte irregular, ele é crime, ele é passível de atuação da nossa fiscalização. Então, assim, dando pra ele uma opção pra poder fazer esse descarte. Hoje, os ecopontos funcionam nos setores Faisalville, na Avenida Nádrabo Faisal, Jardim Guanabara 2, na Rua GB5, no Jardim São José, Rua Frei Nazareno Canfalone e no Residencial Campos Dourados, na Rua Arcati. Esse último foi inaugurado esta semana. O atendimento é de domingo a domingo, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho